Música Muito bem, senhoras, só tem mulher aqui, né? Então, a estamina e os anti-estamínibos, né? E anti-estamínibos, bacana. Então, a estamina, né? Ela foi isolada em 1927. Vocês percebam bem, né? O início do século passado, como é que foi um período efervescente para a química, né? Para a biologia, para a ciência de forma geral, né? Então, foi a base de praticamente tudo que hoje nós temos aqui, né? Então, muito importante. Então, houve esse isolamento da estamina, né? A estamina, vocês sabem, é um mediador químico que está relacionado com o processo inflamatório, né? Diretamente relacionado com o processo inflamatório. Geralmente, a primeira a ser liberada no processo inflamatório tem propriedades aí que a gente chama aí de quimiotáxicas, né? Ela chama células do sistema imune para aquela região ali no processo inflamatório. Ela tem atividade hiperalgésica, né? Aumentando a sensibilidade dos receptores dali daquela região. Ela tem a propriedade vasodilatadora. Então, amplia o fluxo sanguíneo naquela região. E também, ela promove o espaçamento das células endotélio do vaso, o que aumenta a permeabilidade dos vasos. Mas, fora isso, a estamina também tem outras funções, né? Além de provocar inflamação, ela tem outras funções. Ela pode provocar alergia também, né? Então, os processos alérgicos também estão relacionados com a estamina. Mas ela também é fundamental na indução de contratilidade, o relaxamento muscular, na indução da liberação de suco gástrico no estômago. Então, são todas características aí da estamina. E elas se encontram, basicamente, nos mastócitos, né? Que estão ali, são células residentes, que estão ali no tecido. E esses são, geralmente, os primeiros a degranular e liberar a estamina. Os basófilos, que estão no sangue. Os histaminócitos, como o próprio nome diz, células que são ricas em estamina. No estômago, né? Porque ela é induzida e tem células, que a gente chama de células semelhantes a cromafins, né? Células cromafins, que são produtoras de estamina ali no estômago. E nos neurônios também, como agindo como neurotransmissor, o neurotransmissor estaminérgico. Então, é a biosíntese dessa estamina. A estamina tem uma biosíntese muito fácil e muito, vamos dizer, rápida. Tem sínteses aí que demoram várias etapas, né? Ela não. Ela parte da estidina, que é um aminoácido, né? Então, vai ocorrer lá no aparelho, no aparelho, no aparelho, ficou faltando um ar aqui, viu gente? No aparelho de Golgi, de mastócitos e basófilos. E produz, então, através da ação de uma enzima descarboxilase, ou seja, que tira uma carboxila. Então, aqui eu tenho esse ácido carboxílico aqui, ele vai ser retirado, vai sair, então, o CO2 e eu vou ter produzido a estamina. Ou seja, a estidina nada mais é do que uma estamina com um ácido carboxílico ligado, né? Então, descarboxilou, formou a estamina, tá? Então, essa descarboxilação da estidina é realizada pela enzima L-estidina-descarboxilase. L-estidina porque ela é levógena, né? Então, é L-estidina-descarboxilase. E tem como cofator o pyridoxalfosfato, né? Que é a B6, tá? Então, está presente aí também nesse processo da síntese da estamina. Muito bem. Então, a estamina, ela pertence à classe das aminas biogênicas. O que é isso? São aminas que têm, primeiro, né? São geradas dentro do organismo, né? Biogênicas. E que a maior parte delas apresenta também atividade vasomotora, vasopressora, né? Ela vai mexer na pressão sanguínea, ocasionando aí, nesse caso, a estamina. A maior parte das vezes, o resultado final é o relaxamento da musculatura dentro do hotel e dos vasos, provocando, então, vasodilatação. Aquilo que a gente falou, né? No processo inflamatório. Essa vasodilatação, aí a gente tem que lembrar de uma coisa fundamental, que a vasodilatação, ela diminui a resistência vascular periférica. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui com... Eu não estou com a minha caneta hoje aqui, mas... Então, lembrando só, né? Que a PA, que é a pressão arterial... A pressão não deve mesmo, eu estava escrevendo, mas vocês entendem aqui. Que a PA é igual, então, ao débito cardíaco... vezes a resistência vascular periférica. Se eu tenho, então, queda na resistência vascular periférica, eu vou ter queda na PA, na pressão arterial. Se a resistência vascular periférica cai demais, eu posso ter uma queda extensa, excessiva da pressão arterial, que eu chamo de choque. Então, o choque anafilático, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, ah, fulano teve um choque anafilático. O que foi isso? Então, liberação maciça de estamina, muitas vezes até dos basófilos, mais do que dos mastócitos, produzindo, então, uma vasodilatação extensa em todo o organismo, o que provoca, então, uma queda abrupta da resistência vascular periférica, causando, então, uma queda excessiva da PA. A pessoa apaga, entra em choque anafilático, pode morrer. Então, normalmente, o tratamento é tentar reequilibrar essa resistência vascular periférica, administrando adrenalina, e depois se administra o corticoide também, para poder estar diminuindo a liberação da estamina. Então, são aminas vasobiogênicas e vasoativas, vamos dizer assim. Então, isso aqui eu já falei, a L-stigina no escarboxilase, a vitamina B6, bacana. E como é que ela é metabolizada? Eu falei como é que ela é sintetizada, como é que ela é degradada, né? Porque senão ela vai ficar circulando e provocando seu efeito por um tempo muito grande. Então, como é que ela é degradada? Basicamente, são três enzimas, mas duas são as mais importantes aqui. Eu tenho aí a A-stigina N-metil-transferase. Engraçado, como a gente vê lá, por exemplo, na adrenalina. Adrenalina e noradrenalina. Elas também são metabolizadas por metil-transferase, porque é catecol-orto-metil-transferase. Nesse caso aqui, é a estamina N-metil-transferase. Então, o que essa enzima vai fazer? Como o próprio nome indica, ela vai transferir grupos metil, ou seja, ela vai metilar a minha estamina. Então, a estamina está aqui, passou por ação aqui, está dando outro nome dela, imidazol N-metil-transferase. Porque esse aqui é um anel imidazol, então, está colocando um grupo metil no nitrogênio do grupo imidazol. Então, eu coloco esse grupo metil, então, eu vou ter a metil-stamina. Depois, ela ainda sofre uma oxidação e vai dar por ação da monoamina oxidase e vai produzir, então, a metil em uma forma inativa. Muito bem. O outro caminho é sofrer uma desaminação. Desanimação não, viu gente? Desanimado é uma coisa, desaminado é outra. Isso, em provas, o povo adora confundir. Então, os fármacos e as substâncias químicas, elas não desanimam, não. Elas desaminam. Então, a desaminação oxidativa. Então, o que aconteceu? Ela foi oxidada aqui pela diamino oxidase. Eu tenho a monoamino oxidase e a diamino oxidase. Monoamino oxidase é chamada de... Aqui está embaixo, monoamino oxidase, que é chamada de mal. E que ela é fundamental também na metabolização da adrenalina, noradrenalina, dopamina. Então, todas essas aminas, ela acaba agindo. E nesse caso aqui, eu tenho também a ação de uma outra oxidase, que é a diamino oxidase. Eu tenho dois equipamentos, amina. Então, ele vai substituir essa amina por um grupo de um ácido carboxílico. E vou ter basicamente o mesmo produto. Aqui só não está metilado. Esses dois produtos aqui são inativos. Depois, ela acaba sendo conjugada com uma ribose, um açúcar, e vai, então, produzir um ribosídeo. E está pronto para ser eliminado pela urina. Então, é a via... Nesse caso aqui, é a via de metilação. Transforma a... Transforma, então, a... Ups, volta. Transforma, então, a estamina no composto ácido metil-imidazol-acético, que é esse final aqui. E não possui ação nenhuma. Então, ela é inativa, pronto para ser excretada. Aqui, no final, eu tenho também a formação do ácido imidazol-acético. Aqui também é imidazol-acético, só que tem o metil, como a gente falou. E o outro não tem. A única diferença dos dois aí. Mas todos os dois são inativos. Professor... Sim. Por que que tem dois caminhos? Isso é no fígado, quando está sendo... Ou outro órgão, não sei. Mas... Por que dois caminhos? Normalmente, a gente tem mais de um caminho. As nossas vias metabólicas, geralmente, elas são mais de uma. Justamente para poder evitar que... Se você tiver problema em uma, você sofra de intoxicação, porque não vai ter como metabolizar a substância. Nós temos aqui, como os enzimas... Enzimas, normalmente, tem uma especificidade muito grande. Mas, no caso específico dessas aqui, elas têm especificidade por um tipo de substância. Toda substância que tiver um grupo amina, está sofrendo... É possível, se for uma amina só, ela é passível de ser oxidada pela mona aminoxidase, assim como pela diaminoxidase também. Então, qualquer substância que tenha um grupo imidazol, inclusive medicamentos, como metronidazol, miconazol, o itraconazol. O itraconazol é triazólico. O miconazol também. Mas tem o cetoconazol. Esses fármacos, eles vão ser também metilados. Então, ele não fica escolhendo a estamina. Essa aqui não é uma enzima para metabolizar a estamina só. Qualquer substância que tenha esse grupo imidazol vai ser metilado pela imidazol N-metiltransferase. Da mesma forma, teve um grupamento amina ali, terminal, como é esse caso aqui, ele vai sofrer a ação das aminoxidases, a mona e a diaminoxidase, produzindo, então, um ácido, no caso, o ácido imidazol acético. O álcool no nosso organismo, quando você bebe, você tem diversas vias. A mais importante é o que a gente chama de mel, mas tem outras. O ácido acetil salicílico, o paracetamol. O paracetamol tem quatro vias metabólicas distintas. Ele pode ser conjugado diretamente com o ácido glicurônico, pode ser conjugado com o ácido úrico, ele pode ser conjugado com o sulfato, e ele pode sofrer a ação do citocromo P450 e formar o N-acetil parabensos que não elimina. Então, são... E depois, essa substância ainda vai ser ligada com a glutationa, a glutationa S-transferase, uma enzima, e essa glutationa S-transferase vai produzir um ácido mercapturo que vai ser eliminado na urina. Então, assim, são diversas vias metabólicas que a gente tem no organismo. Quando você pega aquele... Se você já tiver curiosidade, se você tiver bioquímica, já ou não? Não, ainda não. Não, né? Então, quando vocês pegarem bioquímica, seria ideal ter bioquímica antes de fazer a química farmacêutica, antes de fazer asfisfar, né? Para poder entender que a bioquímica, para mim, é a disciplina, entendeu? Ela, juntamente com a fisiologia, te dá a base para tudo. Dentro da farmácia, te dá a base para a farmacologia, te dá a base para a química farmacêutica, te dá a base para a fisiopatologia. Então, são matérias básicas. A química farmacêutica, você pega o livro, normalmente nos livros vem acompanhado, chamado mapa metabólico. Depois vocês digitam aí na internet, procuram aí mapa metabólico. Mas não cai para trás, não, tá? São as vias metabólicas. Vocês vão perceber que várias delas são intercruzadas, né? Eu tenho vias que comunicam com o outro. E, assim, é uma coisa maluca, né? O pessoal apelidou de mapa diabólico, de tão maluco que é, entendeu? Mas é isso. Então, eu tenho várias vias, né? E posso dizer que essas aqui são as principais, mas provavelmente eu tenho outras vias que estão agindo aqui também para poder destruir, né? Essas moléculas, elas não permanecerem o tempo inteiro agindo no organismo. Entendido? Entendi. Agora vamos num outro conceito aqui, tá? Vamos ver quantas horas são aqui, para a gente não passar muito o nosso horário. Então, dá tempo. Então, existe um conceito que é de tautomerismo, né? Ou seja, a formação de tautômeros. O que é isso? Nome maluco, né? Então, tautômeros são moléculas iguais, mas que apresentam, às vezes, uma diferença pequena, principalmente quanto à questão de ligação dupla, tripla. Aqui embaixo nós temos a nossa moléculazinha aqui da estamina. Estão vendo ali, né? Então, tem a estamina. Ela está em duas situações, está percebendo? Veja bem. Nessa situação aqui, a dupla ligação está aqui nesse nitrogênio mais próximo da parte da amina alifática, né? E na outra situação, né? Quer dizer, essa daqui está no lado mais distante. E a outra aqui está no nitrogênio mais próximo do grupo alifático. Então, essa dupla migra, né? Necessariamente ela migra. Então, se essa dupla, né? Se esse par de elétrons, se esse elétron migra para cá, eu formo a dupla com esse nitrogênio, esse nitrogênio abandona esse hidrogênio. E esse hidrogênio vai protonar o outro nitrogênio. Isso, essas formas, elas vivem, elas convivem harmoniosamente e mais ou menos uma, a mesma proporção que a outra, tá? Então, aqui eu dou dois nomes para esses tautômeros. Tem dois tipos diferentes. Professor, mas para quê? Para que isso? Se as duas moléculas são praticamente iguais, né? Tem alguma diferença nisso aqui? Gente, pior que tem, né? Quando a gente fala aqui de interação com o receptor, essa molécula aqui é diferente dessa de cá. Então, tem duas moléculas diferentes, né? Sendo que, apesar de elas serem teoricamente iguais, mas elas apresentam essa diferença. São tautômeros, né? E um tautômero liga melhor, o outro age melhor e assim vai. E quando eu tenho, então, mais de um receptor, como é o caso do nosso, da estamina, provavelmente, em um receptor, um tautômero vai ligar mais fácil e na outra, né? O outro tautômero vai ligar melhor. Certo? Então, eu tenho dois tipos de tautômero aqui. Um que é chamado de tele, tá? Esse é o tele, tautômero, e o outro que é chamado de pros, tautômero. Então, tem dois tautômeros diferentes. Eles aqui, ó, vão ser denotados, né? Vão ser chamados, a gente vai sinalizar, mostrando, então, aonde está, né? Então, aqui, o tele é quando o hidrogênio estiver no tautômero, que está simbolizado aqui pela letra grega tal, tá? E o prostatômero vai ser quando o hidrogênio estiver ligado no pi, no nitrogênio pi aqui, tá? Então, olha só. Para o nitrogênio estar ligado aqui, a dupla ligação teve que passar para o outro lado. Para o nitrogênio estar ligado aqui, a dupla ligação passou para o outro. Beleza? Bom, bacana. Então, né? São denotados pela letra, o tele é denotado pela letra grega tal, né? E o NH mais distante da cadeia lateral é que vai ser, vamos dizer assim, protonado, né? O que está mais distante. Também conhecido com N tal H estamina. E do outro lado, tem a mesma coisa, só que para o pi, né? Nesse caso, o que vai estar ligado com o hidrogênio vai ser aquele mais próximo da cadeia lateral, da etilamina. Ok? Também conhecido também como N pi H estamina. Beleza? Bom, e daí? O que isso importa, né? Bom, primeiro, outra coisa que a gente coloquei aqui embaixo e esqueci de comentar. Eles têm, né? As duas moléculas têm o mesmo PKA. Óbvio, né? Não houve aí mudança significativa. O número de átomos, a composição continua a mesma, a distribuição é praticamente a mesma. Só mudou o hidrogênio de lugar e uma dupla ligação de lugar, né? Mas isso não é suficiente para poder alterar o PKA. PKA, vocês lembram que é constante, o logaritmo negativo da constante de associação ácida, né? Então, o PKA deles é aproximadamente 9,4. Como ele é com grupo amino, eu já posso predizer, né? Que é uma base fraca, né? Então, as estaminas são bases, as aminas biogênicas normalmente são bases fracas, né? Então, como eu tenho um PKA de 9,4 e o pH fisiológico é 7,4, eu posso dizer que normalmente elas vão se encontrar num pH mais ácido do que a sua característica. consequentemente, dentro do organismo, elas vão se encontrar na forma de íon, né? Um monoíon, na verdade, um íon positivo, que a gente chama de cátion. Então, eu vou dizer que elas vão estar na forma monocatiônica. Todo mundo entendeu isso? Então, lembrando, pondo em prática o que a gente aprendeu lá na primeira parte, né? Então, é uma base fraca. Base fraca, estando num pH mais baixo do que o seu valor de PKA, ela vai estar ionizada. Então, ela vai formar um íon. Esses íons, quando tem carga positiva, são chamados de cátion. Quando tem carga negativa, são chamados de ânion. Nesse caso, eles vão receber, então, um hidrogênio e vão, então, um hidrogênio. E, por isso, eles vão ser chamados de formas monocatiônicas. Então, olha lá. Aqui mostrando o telitaltômero, que é, né? Aqui, quando a gente está ligado aqui no nitrogênio, é que tem o tal, né? Que é o mais distante aí da cadeia. E eu tenho, né? Ele ainda é conversível, né? Ele vai se convertendo aí. Mas eu tenho diversas formas diferentes aqui. Ele pode passar para a forma prós e continuar protonado. Ele pode passar também para a forma protonada, mas onde o hidrogênio não está necessariamente ligado só no nitrogênio do anel. Eu posso ter aqui uma forma que vai ser, vai ter uma carga positiva também, né? Nesse caso aqui, formando a protonação monocatiônica. Eu tenho uma carga positiva e, por isso, tanto aqui quanto aqui. Então, para os dois taltómeros, tanto o TL quanto o PROS, eu posso ter, então, em pH, que aqui, no caso, lembrar que o nosso pH vai estar na faixa de 7,4. Esse pH vai necessariamente fornecer para ela hidrogênio, íons hidrogênio, que vão, então, se ligar a esse grupamento amino terminado no final aí da molécula. Muito bem. E quantas horas? Gente, faltam cinco minutos. O que nós vamos fazer? Eu vou liberar aquele link lá para vocês e, na próxima aula, a gente aprofunda, porque se eu começar a falar agora de ligação de estamento com a receptora H1 e tiver que interromper no meio, vai ficar meio complicado. Então, eu vou liberar o link lá da atividade, vou mostrar para vocês como é que funciona lá e aí vocês façam, tá? Tentem fazer isso. Não vale ponto, mas é para testar conhecimento e depois ganhar um bombom. Na volta às aulas, eu dou um bombom para quem ganhar. Beleza? Então, é isso. Alguma dúvida contra essa parte que eu falei aqui, dos taltómeros, da síntese, da estamina? Eu não consegui relacionar o que você quer dizer com o taltómero e a estamina. Eu não consegui entender por quê. Tá. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Então, lembrando, a estamina é uma amina biogênica. Ela vai ligar em receptores do nosso organismo. Eu tenho, basicamente, quatro tipos de receptores de estamina no meu organismo, que eu vou chamar de H1, H2, H3 e H4. Os dois mais importantes para nós, no momento, são o H1 e o H2. Tá? O H1 é aquele que está relacionado, normalmente, com as reações alérgicas, com o processo inflamatório, tá? Com a anaflexia. Então, beleza. E o H2, que está relacionado com secreção de suco gástrico. Para que esses fármacos, para que essa substância química, ou seja, a estamina, entre em ação, ela precisa se ligar a esse receptor. Então, é aquela história. Eu tenho uma mensagem. Essa mensagem foi lançada na forma da estamina. Essa estamina está lá, sendo liberada por uma célula. Dando mensagem para a outra célula fazer alguma coisa. Não sei se vocês lembram daquelas comunicações celulares, né? Tinha lá autócrina, endócrina. No caso aqui, é mais... E a... Pô, eu vou esquecer a outra. Eu acho que é meso... Mesócrina. Não, não. Mesócrina é outra coisa. Bom, mas de qualquer forma. São comunicações celulares. Então, quando eu comunico, é igual rádio, né? Eu tenho ondas de rádio ou telefone celular, que é uma coisa do dia a dia de vocês. Alguém está ligando para você, aquilo vem onda eletromagnética, mas você não consegue captar onda eletromagnética no seu ouvido. Você precisa de um aparelho para pegar aquela onda eletromagnética e transformar aquilo em som, para que você consiga entender a mensagem que a pessoa está passando. Aqui é a mesma coisa. O organismo também trabalha com mensagens, né? Os mensageiros ou mediadores químicos ou neurotransmissores ou hormônios são substâncias químicas que estão trazendo alguma mensagem para acionar ou para desativar determinada célula ou órgão ou sistema. Então, para que isso aconteça, eles precisam de um receptor, como um aparelho celular lá que recebe a água. Que esse receptor é onde o meu fármaco vai se ligar ou a minha substância química, né? Agora, você perceba bem, se vocês já pegaram aquelas ligações que parece que tem uma caixa de abelha e que, na verdade, você não consegue ouvir a voz da pessoa, fica só um zumbido ou um negócio aparecendo, né? Ou seja, aquela mensagem não chegou direito. Ela não está se conectando aonde ela deveria se conectar. Ou aquele receptor não está conseguindo entender aquela mensagem. Isso pode acontecer no organismo também, tá? Então, eu tenho os receptores da estamina. Eles, para poderem entenderem o recado que a estamina está passando, né? Porque ela é o recado, né? Para entender esse recado, elas precisam interagir com essa estamina. Precisam se ligar. É a forma de ligação. É uma ligação química, tá? E eu tenho formas tautoméricas, ou seja, eu tenho formas diferentes. Olha, é muito parecido uma com a outra aqui, só que tem uma diferença, né? Essa daqui tem o hidrogênio aqui e a outra tem o hidrogênio lá. Esse hidrogênio aqui pode impedir que essa estamina se ligue lá no receptor. Não sei, tá? Depois nós vamos falar nisso com mais calma, só para te dar um exemplo. Se ligue no receptor H1, tá? E no outro aqui, né? Essa forma tautomérica aqui vai ser a forma que vai se ligar melhor, onde a mensagem vai ser entendida. Por isso que eu tenho que entender qual das formas tautoméricas é que é melhor para a mensagem ser transmitida. Para que isso, professor? Isso não está acontecendo no meu lugar? Tá. Mas eu vou desenvolver fármacos antihistamínicos pensando nisso. Eu vou criar um fármaco que tenha predominantemente a forma tautomérica. Se eu puder, né? Que ele tenha as interações que a forma tautomérica tele, por exemplo, tenha. E não a prós, tá? E com isso, ele se faz para conseguir ligar lá com o receptor e bloquear esse receptor, por exemplo, para poder acabar com a alergia que eu estou tendo. Ou vai se ligar no receptor H2 e impedir que ele secrete ácido gástrico. E com isso, eu não vou ter azia, eu não vou ter púlcera gástrica. Me fiz entender? Então, por que eu preciso entender as formas que a minha mensagem... Vou colocar entre aspas aí, né? Minha mensagem se apresenta. Se a mensagem... Alguém aqui sabe falar russo? Então, se a mensagem chegar em russo, pode meter no Google o tradutor lá, mas é difícil de você entender. Agora, se ela chegar em português, todo mundo vai entender. Então, aqui, é a mesma mensagem. Mas essa daqui está em português e essa aqui está em russo. Essa daqui o meu receptor entende. Essa daqui ele não vai entender. Por menor diferença que isso possa parecer, tem diferença. Entendido? Entendi. Então, essas duas moléculas são de estamina... As duas são de estamina. Exatamente. Cada uma tem uma apresentação diferente. Uma está em português, a outra está em russo. Ou em mandarim, que é pior ainda. Então, cada uma está numa apresentação diferente. Então, na hora que chega no receptor, chegar em mim uma mensagem em chinês, em mandarim, eu não vou entender lhufas. Agora, se vier em português, eu entendo muito bem. Se vier em inglês, eu já vou entender mais ou menos. Mas é tão fácil quanto em português. Se vier em italiano, facilita. Entendeu? Então, são coisas que... Dependendo da conformação que essa molécula receber, ou que ela se apresentar, ela vai ficar sendo entendida mais fácil, ou, mais dificilmente, pelo meu receptor. Bacana? Respondi? Respondeu. Então, tá joia. Então, é isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou liberar lá o linkzinho da brincadeirinha. Vocês façam. E depois eu vejo quem ganhou aí. Valeu? Bom, então, gente, um grande abraço para vocês. Um bom descanso. Eu vou ver se eu consigo colocar também o trabalho já de uma vez para vocês já irem ganhando tempo e preparando. Tá joia? Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.